O Nordeste foi uma região muito explorada. Desde a época da colonização, quando surgiram inúmeros engenhos na produção de açúcar. Isso mobilizou uma transformação interessante, com a vinda dos escravos da África, dos holandeses e portugueses, somando os indígenas que já habitavam a região. Na Bahia, houve o sincretismo religioso. É uma espécie de mistura da religião católica com o candomblé. Essa mistura de influências resulta em uma harmonia simbólica, principalmente no bairro do Pelourinho, em Salvador. Muita chapa a ti, meu rei. Vai um carajém aí? O rio mais importante do Nordeste é o Rio São Francisco. Ele nasce no interior de Minas Gerais, atravessa boa parte do sertão e deságua no mar. Existe uma proposta de fazer um desvio do curso do rio, para levar a água aos lugares mais secos do sertão nordestino. Esse desvio é chamado transposição do Rio São Francisco. A ideia parece boa, mas divide a opinião das pessoas, pois segundo alguns ambientalistas, mudanças com grandes canais podem causar danos ambientais. Mas essa transposição do velho Chico pode levar a água e salvar a vida de muitas famílias. Mas pode ocorrer um desequilíbrio ecológico. Poderão desaparecer alguns peixes, por exemplo. No litoral, a base da economia é pesca. Lá, alguns pescadores pescam em jangadas. As capitais do Nordeste, com exceção de Teresina, são banhadas pelo Oceano Atlântico. E grandes cidades surgiram. Hoje elas recebem um forte fluxo de turistas que visitam as belezas de suas praias e participam de sua vida cultural. Um exemplo é o Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, que concentra bares, restaurantes e manifestações culturais. Ou os carnavais da Bahia e Pernambuco. Uma das concentrações religiosas no Nordeste é em Juazeiro, terra do lendário Padre Cícero. Em sua homenagem, existe uma enorme estátua que atrai milhares de fiéis. Porém, no sertão ainda existem muitos problemas, pois a seca é uma cruel realidade em alguns estados do Nordeste. E os que sobrevivem no meio da Caatinga sofrem muito por falta de água, pois não conseguem plantar nem criar animais. E os que sobrevivem no meio da Caatinga sofrem muito por falta de água, pois não conseguem plantar nem criar animais.